Resumo da novela, Chiquititas, capítulo de segunda, de 14 de agosto de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Chiquititas, capítulo de segunda-feira, 14 de agosto de 2023. Mosca e Milly não se entendem sobre estar, ou não juntos. Os dois encontram Paçoca na rua, que diz ter fugido do reformatório. Paçoca ameaça roubar a corrente de Milly. Mosca e Paçoca brigam na rua. Na casa de Matias, Duda estranha a demora de Vivi e decide ir embora. Os dois saem do quarto e Vivi, aproveita para sair debaixo da cama. Matias diz que está gostando dela, e finalmente os dois dão um selinho. Rafa, disfarçado de psicólogo, hipnotiza Ernestina, que na verdade é Matilde. As crianças fazem algumas perguntas e Matilde, responde que quem é chata é Ernestina. As crianças não entendem. Mosca diz para Cris, que ele quer ela apenas como amiga. Milly garante para amiga que não está namorando com Mosca. Doutor Fernando, usando nariz de palhaço, vai ao orfanato consultar Dani, e diz que ela está muito melhor. A hipnose sai do controle, e as crianças terminam com o método. Cintia contrata pedreiros para quebrarem as paredes do porão. A diretora acredita que encontrará o tesouro. Carol vai até a mansão dos Almeida Campos falar com José Ricardo, para cobrar mais agilidade no combinado dos dois a respeito de Dani. Junior diz que o Café Boutique está precisando de um novo barista urgente, tão bom quanto era Tobias. Armando, Junior e Maria Cecília assistem TV, que exibe uma coletiva de imprensa do Tomás Ferraz anunciando o contrato com uma gravadora. Armando sugere que contrate o cantor português, para fazer comercial do Café Boutique. Matias presenteia a Vivi com um urso de pelúcia, e insiste em levá-la para a casa dela. A menina finge que mora numa casa de ricos e toca a companhia, para fingir que mora lá mesmo. Carol vai falar com o juiz que diz, que é impossível reverter o processo de guarda da Dani. Ao sair da delegacia, Carol acha ter visto um gato na rua, mas quando tira alguns papelões no lixo encontra uma menina pequenina e toda suja, trata-se de Maria. Carol conversa com ela, e oferece comida. A menina fica com medo, mas segue Carol até a casa dela. No orfanato, Vivi diz para as amigas que está se enrolando cada vez mais com suas mentiras em relação a Matias.